Um estudo divulgado hoje revela que o brasileiro pretende viajar ainda mais no primeiro semestre deste ano. Veja agora na reportagem de Leonardo Mira. Malas prontas, seja a passeio ou negócios, cena que deve se tornar cada vez mais comum nas estradas, rodoviárias e aeroportos brasileiros. É o que indica uma pesquisa do Ministério do Turismo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. A intenção de viagem dos brasileiros bateu recorde em dezembro do ano passado. 37% dos entrevistados disseram que pretendem viajar nos próximos seis meses. E a vontade de colocar o pé na estrada é maior entre os turistas de baixa renda, quem ganha até R$ 2.100 por mês. E as agências de viagem buscam se preparar para atender esse novo público. Os atendentes se adequam ao orçamento do passageiro. Então, tem viagens para essa nova classe média dentro daquilo que o passageiro quer gastar, daquela família quer gastar. O estudo revela ainda que o número de interessados em destinos nacionais também bateu recorde em dezembro de 2013, 76%. Enquanto 22% declararam o interesse de ir para outros países. O nordeste ocupa o primeiro lugar entre as paisagens mais requisitadas, 40%. Em seguida, vem a região sul, 23%, e sudeste, quase 22%. O avião é o meio de transporte preferido para 53% dos entrevistados. Automóvel aparece em segundo lugar, com 35%, e logo depois ônibus, com quase 8%. Quando o assunto é hospedagem, 48% afirmam que vão ficar em hotéis e pousadas, e 40% na casa de parentes e amigos. O que nós estamos vendo é justamente um crescimento de um mercado que não havia no passado, que é o chamado mercado das classes C e D. As respostas dos hotéis têm a ver com isso, mas não só de hotéis, de albergues, de pensões, de hostels. Quanto mais gente viajando, mais é competição, mais hotéis vão ser construídos. No Brasil, hoje, nós temos 400 hotéis sendo construídos, não é pouco. E tudo isso vem também no embalo da Copa, vem no embalo dos grandes eventos. Na rodoviária do Tietê, em São Paulo, a costureira Ângela está prestes a voltar para o Rio de Janeiro. Programando bem uma viagem não sai tão caro. Só que a minha preferência para perto, como o Rio de Janeiro e São Paulo não é tão longe, eu prefiro vir de ônibus. Já Marlene e Iracy estão se despedindo e aproveitam as vagas gratuitas para idosos para manter os laços de amizade. O passear é bom para a cuca, é bom para os olhos, é bom para tudo. A dica que eu falo, minha senhora de idade, viaje, viu? Porque é muito bom, eu gosto demais.